Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o primeiro episódio de Power Wash Simulator. Eu tô aqui no modo carreira, tá? Modo campo de jogo. A série vai seguir da seguinte forma. Cada episódio, algo novo para limpar. Beleza pessoal? O jogo, ele tá no catálogo da Plus Essential do mês de dezembro, 2023. É um jogo que eu nunca iria comprar, é sério. Mas já que vem, vamos testar, vamos jogar o jogo para o pessoal que curte platina, curte troféus. Eu tenho 60 troféus, platina inclusa. Tem muitos troféus de DLC, beleza? Tem, por exemplo, o DLC do Tomb Raider, que jogaremos na série, porque ela é gratuita. Então, eu já baixei. Deve ser também do De Volta pro Futuro e do Bob Esponja. Que ainda não comprei. Mas, só mais eu compro. Se o jogo for legal e o preço for barato. Tem promoção, porque ela tá a R$ 42,00. Pra mim é caro. Bom. Então, eu tô aqui com o jato de água sob pressão. Aqui no R2 ele atira. É uma arma, pessoal. Beleza? Eu ando no anulógico da esquerda. Mecho, controlo a mira no da direita. L eu mexo o bocal, mas agora tô na horizontal. Olha só. Olha só. Ficou? Vamos com o bocad 40 Ó, apertando R eu abaixo X eu me posso pular X eu me posso pular É um trabalho complexo, tem muita sujeira aqui no carro Vou aqui com o bocal de 15 Pra ter um pouquinho mais de pressão X eu me posso pular 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 X eu não pular X eu me posso pular X eu me posso pular X eu me acuerdo Agora eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu tava aqui no canto, pra poder subir. Então, eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui. Então, eu vou pegar esse banquinho aqui. Então, eu vou pegar esse banquinho aqui. Então, eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui. Então, eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui. Então, eu vou pegar esse banquinho aqui, ó, que eu vou pegar esse banquinho aqui. Deixem-se no like pra ajudar, não, curtiram? Fique à vontade, deixem o dislike. Se você for novo pra aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos quase todo dia. Bem, é isso. Eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu. Falou e até a próxima. Fui!